muito boa noite senhoras e senhores estamos mostrando para vocês aqui mais uma vez os três coelhinhos que nasceram aqui no apartamento das coelhinhas as coelhinhas fizeram seu ninho aqui no apartamento e uma das duas pariu esses três coelhinhos aqui nós não sabemos qual delas né e se a outra pode ter parido em algum outro lugar vejam só como estão lindos já estão formadinhos aqui em torno de cinco dias a dez dias já estarão prontos para ir ali se juntar os demais né mas valeu deus valeu jesus por mais um vídeo bacana por mais um vídeo legal tá aí os coelhinhos das coelhinhas aqui estão no apartamento aqui nós vamos mostrar as mesmas agora que linda esse coelhinho né e aqui as duas uma das duas pariu aqueles três ali e essa outra aqui aquela ali pariu esse aqui tá por parir ainda se ela tá por parir dá para ver que ela tá gordinha ainda aqui bastante capim para as duas tem água aqui nós vamos colocar um pouco mais para ficarmos bem tranquilos no que diz respeito à alimentação dessas coelhinhas vamos procurar por aqui ver se a gente conta mais algum coelhinho aqui se assemelha muito como nós já mostramos várias vezes a vocês há uma residência né porque tem sala aliás tem sofá né sofá de sala tem ali a distante tem uma geladeira aqui tem bastante espaço né então essas coelhas eram criadas em uma residência solta junto com as demais pessoas da casa e o motivo pelo qual nós percebemos que as notícias adaptado bem ali ao criatório ali onde tem os demais coelhos né então a soltamos aqui não deu no outro aí já tem uma coelhinha ali com três filhotes lindos e maravilhosos né o papá vamos voltar a sair daí que não vamos colocar água né preencher mais essas vasilhas d'água que tem mais bastante água aqui também vamos preencher um pouco mais para garantir o bem-estar né que não falte água de forma alguma para elas a mais valeu Deus valeu Jesus por mais um vídeo bacana por mais um vídeo legal tchau tchau pessoal